Vai. 3, 2, 1... Beleza, gente? Bora lá para Êxodos parte 2? Só bora, porra. Com uma palavra só. Vocês estão curtindo? Muito. Mas... Achei sincero. Como não? Fico feliz com isso. Apesar de eu sempre nos meus projetos ir decidido e fazer a parada, eu fiquei na dúvida se isso ia rolar de verdade, essa experiência, porque a gente sabe que Lost não é para todo mundo e eu super entendo, assim, não é para todo mundo mesmo, mas que bom que é para a gente. Vem, agora, eu tenho um palpite. Diga. Eu acho que o episódio anterior era Alegria e eu acho que agora é as merdas em série. Justo. Ixi, é mesmo, hein, que é o zinho, que acabou muito bonito, né? É, todo mundo estava meio feliz. Algo de errado não está certo. Um agradecimento muito especial ao meu amor, Grazi, que sempre nos apoia aqui como anfitriã maravilhosa e participando daqui, eu sei que você também era fã de Lost. Então, vamos lá. Oh, zez. Não, você estragou tudo. Pronto. 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 Tá aí? Isso aí. Isso aí. Manja demais, cara. Como sempre dizemos, Said, manja. Manja, top. O Jack não sabe em quem confiar mais. É, é, porque depois, né, dos... Tadinho. Uh, passa fora do loco. Oh, hold on, hold on, hold on, I came here to tell you how to handle dynamite, not explore some ghost ship, you know, just stay out here. Uh, I'm gonna stay out here and hang with arms. Uh, 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 uh É muito boa, velho. Am I boring you? Não imagina. A cara derretadinha. Você sabe o que? Eu me desculpe. Vocês pensam que vocês são os únicos nessa isla que fazem qualquer coisa de valor. Há 40 outros sobreviventes desse caixa de caixa. Mas nós somos todos pessoas, também. A gente que fala dos figurantes, tá ligado? E é porque eles fazem parte da patotinha, né? Os outros não. É. Ai, meu Deus. Vai fazer besteira. Tô achando que esse cara vai fazer merda. Com certeza. Nossa. Bichinho chato danado. Agora que ele exploda aí. Eu também tô achando que vai custar alguma coisa, viu? Porque ele tá muito dono da verdade. Mas é chato. Nossa, eu tô achando que ele vai fazer exatamente isso. Eu acho que essa coisa vai funcionar. Ok. Nós não vamos pegar mais dessa coisa do que precisamos. Porque o nitroglycerin é extremamente temperamental. Então... Ah, que susto! Calma, mãe. Eu já esperava. Caraca, eu me tremei tão... Vai virar meme desse negócio. Que anima. Confira comigo no replay! Ai, que susto! Que susto! Mas ele... Ele tava fazendo muita besteira. Tinha que acessar uma coisa dessa. Não é? Não é? Eita ferro! BM. Quem te falou não desse buraco que ele se meteu aí? Pois é. Pesado. Legal. E agora ele tá vindo, ó. É... Velejando. É a ilha, né, que eles estão Olha a música Não Tadinho, ele não quer sair daí Não, gente, bom dia Cara Cara Pronto Tadinho Também não É ele que carrega sozinho Que faz o que? Ele, o Loki, que leve tudo sozinho Olha, isso é danado Uai, ele não sabe de tudo? Brinca não, meu filho Você gosta de jogar jogos, Sheldon? Absolutamente Desprezível Ixi, tá arrasado Desprezível Olha como o Sheldon é inteligente, fazendo os linhas Ah, que fofo Ah, meu Deus Sai daí Não Cara Faz isso não Gente, boa toda a vida Faz isso não, mulher Por que eu fiz isso? Por que eu te esclarei? Lembrou? Sai correndo daí, garota Será que ela é dos outros mesmo? Ah, não sei Pode até ser De repente ela tá Ela pode ser dos outros E tá levando a galera pros outros Pronto Exatamente Eita, que beleza, hein? Vigie? Achei que fosse encontrar travesseiro Eu sou um grande fã O drive-thru é o melhor stand-bear de nunca Drive-thru Tadinho Tadinho Ixi Nossa, que coisa Nossa, que coisa de droga Que coisa, hein? Ai, cara Será que ela pediu pro Charly correndo pra ficar sozinha? Com a Claire? Que isso, véi Esse cara é muito imbecil, cara Isso aí, isso aí Caramba, véi Que ódio desse bicho, véi Só faz merda Nossa Nossa Coitado Caramba, véi É que eu deteste injustiça, véi Puto Você viu que ele não revidou Porra Pegou o Charly assim Não me bate de real Cara, eu sou o side manja, véi Side é forte Porra Eu tinha revidado Side é top Na alta Isso aí Isso aí Não me bate de real Isso aí Não temos tempo para discutir sobre quem vai perder a vida Então Você tem alguma coisa Ahnest 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 Um álcools Ahnest 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 Tadinha Eu preciso criá-la Pronto Pronto Agora você vai ter que trazer, garoto E a fumaça Ficando lá Ahnest Intensa Meu Deus Eita Essa é a televisão Não Apesar de você Chato, responde Eu vou ficar com o aviãozinho Agora Compartilhando Eita Eita Ahnest Ahnest Meu Deus Pronto A menina ouviu Ahnest Como eu nunca te vi Ahnest Ela não me queria Ela fez o que ela achou Era melhor Para você Ela ficou Ahnest Ahnest Vixe Maria Ahnest 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 Maraçoe Tchush Que agonia Jesus Eu já tinha morrido Sem ar E a trilha foi Seguindo Não Não Tinha Ficando 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 Para a ele Sim, assim Essa música eu acho massa É mesmo Ai, ah não Super lindo Olha Meu Deus do céu Quem tem isso? As drogas É, o Charlie nas drogas Eita, a saída fica quieto Pronto Oh, rapaz Não cai não, Charlie Segura, porra Você agora é pai, meu filho E é um monte Dá uns dois anos Nossa Olha Rapaz A sensação é forte ali, hein? Nossa Essa tomada Mas eu acho que ele vai conseguir Se safar, resistir, eu acho Porque ele vai pensar no bebezinho Eu acho que ele vai pegar Ele vai pegar? Ele pode até pegar, mas... Mas eu acho que ele não vai usar Não vai cair na tentação de voltar Então, cara O que você acha que está dentro dessa coisa? O que você acha que está dentro? Stacks de dinheiros de TV Desde os anos 50 ou algo E TV Cable Telefone Meia limpa Sabonete Twinkies Você esperava para o deserto? Tava com TV dinheiros? Twinkies Tive por, tipo, 8.000 anos, mano Eu gosto de Twinkies, também Eu gosto de Twinkies, também Vamos, realmente, o que você acha que está dentro? Hope Eu acho que a hope está dentro Ai, esse papinho dele De esperança É o coach de novo Coach de novo A trilha sonora está bem presente no ciclo É, né? É, tá mesmo Eita Que bicho é esse? É uma coruja? Uma águia Uma águia Uma águia Uma águia Qual é o nome desse lugar em nosso território? Genio Eba É, para a gente emendar É Exatamente Vamos emendar Não, vamos emendar Vou tentar me virar, galera Para fazer a edição Dos dois no mesmo dia Mas não prometo nada Vamos lá